Bega, seja muito bem-vinda! Obrigada! Eu tô muito feliz por estar, estar, ser, esteja, ficar... Eu tô aqui, eu tô feliz! Tá feliz de estar aqui com nós! É, isso! Pode falar, Bega, pode falar com gíria, se tem gíria... Pode falar, você tá em casa! Ah, eu não entendi porra nenhuma o que você falou! É que é muito B.O. pra resolver! Aham! Não, 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 esse negócio, você sabe, ele falou B.O. Sim, sim! Mas pra mim, em inglês, você sabe o que é B.O.? O que que é B.O.? Body odor, o que quer dizer, tipo, o cheiro do seu corpo, quando tá fedendo! Mas foi japonês, não é comigo não! O que é feio? Eu acho que esse terno é que você não troca, papai! Não, terno, bermuda, a cueca é de vez em quando! Ainda quando ela estiver saturando com os mosquitos atrás, aí... Não, tá tudo bem! Bega, você sentiu muita indiferença, né, do povo brasileiro pro povo americano aqui? Ah, sim, povo brasileiro fala português e não entendo, né? Ah, você é engraçadinha hoje, Mideca! Eu vou mandar a chelada aqui na botanfinha sua, já, já! Já foi? Já pum! Tá levando, papai! Deixa eu pingando, tá levando! Deixa eu pingando, ela é esperta! Essa gringa é esperta! Hum, obrigada! E aí não tem nem cara de boba, papai. Mas assim, é o que ela tá falando, né? Pra nós, a gente falou português aqui. Eu imagino que às vezes tem algumas palavras que a gente usa rapidamente que você não entende, que é como pra nós o inglês aqui, né? Quando o americano fala aquele inglês rápido, é mais complicado de entender mesmo, né? É, e também vocês têm, tipo, a língua e o jeito que vocês pensam na língua fica diferente da gente, né? Por exemplo, pessoas falam, tipo, eu tenho saudade de você, né? Mas você pode falar também, eu sinto sua falta. Só que não é igual se você fala isso em português. Daí, às vezes, quando eu estou falando o mesmo inglês, eu sinto falta das palavras igual a saudades, né? Porque eu tô, tipo, ai, miss you. Mas não é tão profundo o jeito que eu tenho saudades, né? Quando você está no seu momento íntimo, você fala mais português ou inglês? Dependente do que, né? Estou falando. Ah, então muda. Pode, claro. Se você estiver com brasileiro, pode assim. Mas olha, eu vou te contar alguma vez, eu tinha contatinho, né? E ele era americano. Só que ele tinha falado pra mim, ah, eu tinha uma namorada pra um tempão, que ela era poterriquena. Eu fiquei, oh, que legal. Eu tava tentando achar alguém que falava inglês, porque eu falo tanto português na meia-dia, eu tava sentindo falta disso. Daí a gente começou a dar um beijo, né? E você sabe o que ele falou? Ele fez assim, Ai... Ai? Ai? Ele falou? Ai. Ele falou, Ai. Ai. Eu fiquei, tipo, a gente não fala isso em inglês. Na hora do negócio? Isso. A gente estranhou, gente. Ai, papi. É, a gente não faz. Ai. Proxô, na hora. É, porque, tipo, você tá fazendo, você tá, como fala, meijando, não, memando, mamando. Não, mamando não. Você já sabe, né? A gente vai começar lá pra cá. Não, como é? É, gemendo, gemendo. Ah, gemendo, aham. E tem um porra. Sabe? Mas daí, mas você falou assim, que depende com quem. Se você tiver com o espanhol, você fala assim, vai papi. Ou você vai com o português, o rapaz vai falar assim, cara, vem cachorro. Ou você vai com o inglês, fala assim, come on, baby. É, tipo assim? É, tipo isso. Eu não falaria nada, é espanhol, né? E acho que eu nem falo muito, tipo, eu não sei, cara. É entrando nas intimidades, Debeca. A gente só gosta que eu só vejo aqui, nesse programa maravilhoso. Mas olha, a coisa que é mais fácil, se a pessoa fala, e pergunta uma pergunta, que você só pode, tipo, falar sim, ah, isso, sabe? Mas agora eu tô namorando americano, então mudou, assim. Oi, tipo assim, já ocorreu casos, assim, que você tava namorando com um brasileiro, aí de repente ele falou uma palavra assim, uma, mas igual eu falei um monte de coisa aqui que você não entendeu nada. Na hora H, não dá uma broxada, que eu não faço assim, vai, não sei o que lá, uma palavra, sei lá, tutucona, um bagulho assim. Tutucona? Não, é um exemplo, né? Já aconteceu isso na hora H, e o cara falou uma palavra que você não entende? Oh, sim, muito, tipo, eu aprendi errado com isso, né? Porque, olha, eu, depois, tipo, derruí meu casamento, eu decidi que eu vou fazer, tipo, one night stand, entendeu? Tipo, uma vez só. Eu conheci alguém e ele era brasileiro do Rio, só que, tipo, eu entendi bem pouco, né? Mas deu pra falar, então, conversar. Daí, a gente tava, tipo, na casa dele, falando um banchinho, porque ele tinha roommate, entendeu? E ele tinha colocado música, então, era ainda mais difícil, mas, enfim, a gente dá jeito, né? Começou a fazer um negócio, e ele ficou, você gosta? Eu fiquei, que gosto. E, tipo, não, 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 de porra nenhuma, sabe? Tipo, te gosta? É, com certeza, eu falei, com certeza. E daí, ela falou, não, e daí, ele falou, blá, 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 e, tipo, tá bom? Eu fiquei, ó, esse também eu sei. Tá bom, né? E daí, tipo, ele pegou, pegou a minha bunda, né? Eu fiquei, pô, o que você tá fazendo? Pode ver se apropou a simbombinha, ou pode ver se não tá vinha assim? Ele foi no alvo. Ele foi na saída. Foi no treino. Ele tentou, pelo menos, né? Mas tava bem fechadinha. Sabe? E daí, eu fiquei, tipo, cara, como assim você vai fazer isso? E ele falou, não, mas eu te perguntei, né? Eu falei, eu quero comer seu negócio. Você gosta? Eu gosto. Tirem esse problema, mas ela não vai te falar, viu? É. Tirem suas crianças daí agora. Não, já passou a hora pra tirar a criança, né? Não, já passou da noite, papai. Tirem suas crianças. Tirem suas crianças. Tirem suas crianças. Tirem suas crianças.